Está em todos os sites da especialidade. Sara Carreira já é passado. Ivo Lucas já está noutra. Já namora e é público que ele e a colega de trabalho Joana Aguiar estão apaixonados. Mas a vida de ator não é fácil. Não é exatamente aquilo que muita gente pensa. Que o diga Ivo que ontem teve de existir a um outro a beijar a namorada. Eis o que se passou relatado pelo website Flash, que aqui citamos com a devida vénia. De ocorreram ontem as gravações da cena do casamento de Sandy na nova novela Lua de Mel, personagem encarnada pela Joana Aguiar. Nessas gravações, Leandro, personagem interpretada por Ivo Lucas, assiste ao casamento de Sandy com José Pedro, papel desempenhado por Rodrigo Trindade. As gravações decorreram em Penafiel. Recorde-se que Lua de Mel é um crossover que junta personagens de várias novelas de SIC e cuja data de estreia ainda não foi anunciada por Daniel Oliveira. Dirão uns, ah, isso não tem importância, pois eles são profissionais e estão apenas a representar. Pois é verdade. Mas dirão outros, que se assim é, então, como aconteceu Ivo Lucas e Joana Aguiar apaixonarem-se? Se estavam apenas a representar? De resto, toda a gente sabe que tanto em Portugal como no Brasil ou nos Estados Unidos existem inúmeros casais que se conheceram a representar. E você, aceitaria namorar ou casar com um ator ou atriz e depois ter que assistir a ver o seu companheiro ou companheira aos beijos com o outro? Dê-nos a sua opinião. Escreva nos comentários o que pensa. Obrigada por assistir e participar.